Fala pessoal, o Pato9 aqui, beleza? Hoje mais uma vez eu vou trazer um vídeo de comparativa de driver. E as versões que hoje eu vou comparar dos drivers da NVIDIA estão aparecendo aí na tela pra vocês agora. Pessoal, nesse vídeo eu vou deixar os resultados sendo exibidos aí na tela pra vocês e daqui a pouco eu volto pra comentar minha opinião sobre o driver. Porém, eu posso dizer já antecipadamente, vão prestando atenção na temperatura desse novo driver, beleza? Então eu já volto, hein? E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, vocês repararam aí que no quesito de performance, esse driver ficou bem próximo ao anterior. Na maior parte dos testes nos jogos ele ficou poucos frames abaixo, coisa de 2, 3, 4 frames abaixo do anterior. E já nos testes sintéticos ele ficou um pouquinho abaixo na pontuação. Agora, o que realmente estragou, bem dizendo, esse driver foi a temperatura. Vocês podem notar que a temperatura subiu muito, coisa de 10, 12, 13 graus a mais. E pessoal, antes que vocês me questionem, a minha placa tá 100%, o fã dela tá 100%, eu até conferi porque eu até achei muito estranho essa diferença na temperatura. Mas tá tudo ok fisicamente com a placa. Mas então, resumindo, esse é um driver que definitivamente eu não recomendo. Por quê? Porque além de ele esquentar muito a placa, ele não teve nenhum ganho em performance que justifique isso. E galera, pra finalizar, eu sei que muitos vão perguntar aí o porquê que eu ainda não passei a recomendar o driver anterior, que é o 362.90. E é o seguinte, pessoal, eu falei sobre estabilidade no vídeo passado nesse driver. E realmente, o que eu constatei? O driver, beleza, na performance tá excelente. Porém, eu me deparei com um pequeno problema. Teve uma certa configuração que ele apresentou aquele micro stuttering, que nada mais é do que um pequeno lagzinho durante o jogo. Você sente que a fluidez não fica legal, não fica 100%. E é por isso que eu ainda vou recomendar o 368.69. Bom, galera, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreve no canal aí, beleza? Falou e um abraço.